Música Quatro dias depois de ter surgido com franja, a modelo russa voltou a surpreender. Depois de ter sido criticada por imitar Georgina Rodrigues, Irina Saik deixou de lado o novo visual e retomou ao seu look normal. A modelo russa apareceu na Semana da Moda de Milão com um corte de cabelo mais curto e uma franja desfiada. No entanto o novo visual acabou por suscitar uma onda de comparações com a namorada de Cristiano Ronaldo devido às semelhanças da franja. Na altura ficou a dúvida se este seria o cabelo verdadeiro da ex-namorada de Cristiano Ronaldo ou se era uma peruca. O certo é que quatro dias depois da polêmica, Irina Saik voltou a surpreender os fãs, publicando uma fotografia nas redes sociais com a Lika Volsi, já sem franja. Fotos, reprodução Instagram Música